Para começarmos a exploração em nosso ZBrush, temos a toolbar superior e abaixo dela temos Lightbox. Lightbox possui alguns parâmetros pré-definidos para vocês iniciarem seus projetos, desde Projects a Tools, a Brushes e assim por diante. Vamos começar com Project na nossa Dynamesh 64, posteriormente em outras aulas ensinarei a vocês a como começar do zero sem parâmetros pré-definidos, clique em Dynamesh duas vezes. Agora a nossa área que era duas dimensões se tornou em três dimensões, perceba que o Edit está marcado. Clique com o esquerdo e gire sua Viewport. A sua área de visualização é totalmente móvel. Você ainda pode, segurando Alt, mover a sua esfera. Soltando Alt você move a Viewport, segurando Alt você move a sua esfera. Pressione F para travar em sua esfera. Segure Alt e Gire e botão esquerdo do mouse para afastar novamente sua esfera. Segure Alt para você reposicionar a sua esfera. Perceba que há uma simetria ativada em ZBrush para que quando você ativar o seu Brush na sua Dynamesh, as alterações aconteçam em ambos os lados deste objeto. Para desativar esta opção, pressione X. Agora você trabalhará separadamente lado por lado do seu objeto. Pressionando o botão esquerdo do mouse, você cria relevos em sua argila. Pressionando o botão do mouse esquerdo mais o Alt, você cria depressões em sua argila. Pressione X para ativar a simetria novamente. Perceba que ativando a simetria, outro quadradinho vermelho aparece sobre esta esfera, significando que agora há novamente a simetria. Ao lado esquerdo, nós temos os Brushes, os Dots, os Alphas, as Textures e os Materials e as Cores, os Skin Shades. Nós trabalharemos com todos eles posteriormente. Temos ao lado direito outras opções que também trabalhamos de forma dinâmica para que as aulas fluam naturalmente e você consiga aprender rapidamente o conteúdo. Vamos em Brushes. Mude o Brush de Standard para Clay Butter. Aqui você acrescentará mais argila para o seu projeto. Quanto mais argila, mais você poderá movimentar e criar novas superfícies a suas Dynamesh. Mas perceba que há problemas nessa região, pois está faltando polígonos. Isso pode ser resolvido pressionando Geometry em dividir novamente nossos polígonos ou pressionando Ctrl D. Perceba que foi dado uma suavizada na malha. Segurando Shift e o botão esquerdo do mouse, você cria outra suavização na malha. Pressionando Ctrl D, você dá uma divisão novamente na malha. Você pode rotacionar o seu objeto pressionando esquerdo ou em Rotate Edit Object. Em diminuir e aumentar o zoom, movê-lo, que seria segurando Alt. Visibilidade do chão. Vamos selecionar Brush. Move. Move movimentará a sua malha. Vamos aumentar o tamanho. Raw Size é o tamanho do nosso pincel. Ao aumentar o Focal Shift, aumenta a força e densidade de alteração dessa massa. Vamos diminuir agora para menos 56 e perceba o que acontece. Quanto mais alto, menos argila ele seleciona. Vamos deixar em zero. Perceba que a ferramenta Move nos permite modelar literalmente a nossa argila. Vamos movimentar o nosso trabalho. Clicando fora do nosso quadrado, nós temos uma movimentação do objeto. derivative aquisiico fãs e forthcoming do sul de Kadamenteem. bookended ou com todos os 1938